Jovens do oitavo ano Espero que todos estejam bem, que nós possamos interagir aí durante essa tarde e que vocês possam absorver todo o conteúdo. Nós somos a Cooperativa Educacional Nova Vida Nós vamos estar ministrando hoje um conteúdo bastante interessante Nós vamos falar de volume, certo? Então, nosso conteúdo hoje é coluna Nossa disciplina matemática e esse que vos fala é o professor Roberto Janitura Então vamos lá Vamos dar início aí de ter essa ideia de volume Mas antes nós já vimos algumas coisas interessantes lá nos conteúdos passados Nós já vimos polígonos, né? Esses polígonos são figuras geométricas planas, limitadas por linhas fechadas Neste caso eu posso ir em duas dimensões, né? Que é o comprimento e a largura E um polígono ele tem vértice, tem lado, tem ângulo, tem diagonal Então ele tem todos esses elementos aí que fazem parte, né? Então aqui, ó Cada cantinho desse é um vértice Cada parte interna dessa daqui é um ângulo interno Cada parte dessa daqui de fora é um ângulo externo E a ligação de um vértice a um vértice não consecutivo dá origem à diagonal, ok? Então nós já vimos essa parte só para poder falar do sólido E aí quando a gente falar do sólido é por isso que eu estou revendo esse conceito Então existem polígonos regulares e irregulares, né? Como vocês sabem Os regulares são aqueles que têm todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais E externos também, né? Já o polígono irregular são aqueles que têm algum ângulo, alguma medida, algum lado não igual, né? O incongruente E aí eu tenho uma gama aí de exemplos de polígono Então eu tenho triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, dodecágono, que é o de dois lados E o icosságono, que é um polígono de 20 lados, né? Quanto mais lados ele vai tendo, quando ele vier regular, mais arredondado ele fica, certo? Então, vamos lá Vimos também que esses polígonos ele recebe nome pela quantidade de lados, né? Então não dá para fazer um polígono com uma poligonal, né? Com uma reta, com um segmento de reta Com dois também não dá para fechar, né? Porque são seguras fechadas O menor polígono que nós temos é o triângulo Aí com três, sim Com três dá para fechar, né? Então fecha-se com três É o menor número de poligonal que eu uso para fazer um polígono Então, três, triângulo, quatro, quadrilátero, cinco, pentágono, seis, hexágono E assim vai, né? Então aí nós temos o nome dos polígonos que já foi visto E também nós falamos a respeito dos sólidos geométricos Esses sólidos geométricos, eles são regiões do espaço, né? Limitadas por uma situação fechada E que contém três dimensões Que é o comprimento, a largura e a altura Os polígonos só têm duas dimensões Comprimento e largura Já os sólidos geométricos Eles vão ter três dimensões É por isso que eu estou revendo Para chegar nessas três dimensões Que é o comprimento, largura e altura Nós vimos que alguns são chamados de poliédrios E outros de não poliédrios Os poliédrios são aqueles que têm parte plana E eles se dividem em prismas e pirâmides E os não poliédrios são aqueles que têm parte arredondada Então, por exemplo, eu tenho aqui O cubo é um poliédrio Porque só é parte plana Já o dois aqui, que é o cone Ele é um não poliédrio Porque tem parte arredondada Um prisma de base pentagonal É um poliédrio, parte plana A pirâmide de base triangular Porque são três aqui Pirâmide de base quadrada Porque são quatro Todas as duas E essa pirâmide aqui De base pentagonal Toda pirâmide E todo o prisma Esse é um prisma de base triangular Prisma de base pentagonal E o cubo Esses prismas e essas pirâmides Eles são poliédrios Porque só tem parte plana Já o cone e o cilindro Eles são não poliédrios Porque tem parte arredondada Ok? Vimos que os poliédrios Se dividem em dois Que são os prismas E as pirâmides Prisma É que tem duas bases iguais Paralelas Então, esses aqui Esses três aqui São prismas Já esses E esses são pirâmides Pirâmides Ok? Era só para rever E você entender Que agora Nós não vamos lidar Apenas com duas dimensões Nós vamos lidar com três Quando eu falo de volume Eu vou falar das três dimensões Comprimento Largura E altura Então, vamos lá Volume O que é volume? Volume de um corpo É a quantidade De espaço Que ele ocupa Então, todo espaço Que ele ocupa É justamente o seu volume Para medir o volume De um sólido É necessário Definir A porção de espaço Que corresponde A uma unidade De medida Depois O volume Dos sólidos É igual Ao número De vezes Que a unidade De medida Cabe no sólido Ou Em quantas Dessas unidades O sólido Se pode decompor Então Imagine Que você está Tem uma superfície Uma região A sala da sua casa Se você olhar Ela tem Comprimento Tem uma largura E vai ter também Uma altura Se você estabelecesse Por exemplo O fogão Da sua casa Era como se você Pegasse o fogão E fosse medindo Se fosse possível Você medindo Quanto fogão Caberia dentro Da sua sala Essa seria A unidade De medida Ou então Você pega Uma geladeira E sairia medindo Então A unidade Que você vai Determinar Aquilo que você vai dizer Que é o padrão Para ser medido É o que você vai usar E quantos Cabem ali dentro É justamente Um De volume Então Volume É essa quantidade De espaços Que eu consigo Ocupar Ok Então vamos lá Imagine que fosse Um cubinho Repare Se Você escolhesse Um cubinho Fosse a unidade De volume Que você ia medir Por exemplo Uma caixa de sapato Se você usasse Um cubinho Daquele ali A quantidade De cubinhos Que cabia Dentro da caixa De sapato Seria o volume Dessa caixa De sapato Então Por exemplo Se eu olho Para esse sólido Aqui Ele tem Um Dois Três Então a unidade De volume Desse sólido Aqui Seria Três Por que? Porque cabem Três Aqui dentro Cabem três Dessa unidade Que eu escolhi Como padrão Certo? Então Quantos cubos Tem Nessa figura Será que Dá para a gente Contar? Tranquilo Sem perigo Você Vai Ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então Sabe-se Por quantos cubos É formado Esse paralelativo Dá para se contar É visível Você está Visualizando Quantos cubos Tem ali Então Essa quantidade De cubos Que foi estabelecida Como eles são cubos Tem medidas iguais Então Eu posso dizer Que o volume Desse paralelopípedo É oito Então Certíssimo Constituindo Oito cubos Então Esses oito cubos É justamente O seu volume Agora Olha para Essa figura Veja Aqui Se você Perceber Tem alguma Coisa Lá atrás Não é só O da frente Nesse caso Tem alguma Coisa Lá atrás E tem Ainda Alguns Deles Que eu Não Estou Visualizando Nitidamente Mas Você poderia Contar e dizer Quantos cubos Tem ali Podemos Contar Então Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Veja que eu tirei Os seis da frente Mas ainda restou Quantos? Seis Atrás Isso mesmo Então Você percebe Que tinha Alguns que estavam Ali Que eu não Conseguia visualizar Então Se você Fosse Dar Resposta Para Essa Pergunta Então Quantos Quanto Nós contamos? Exatamente Nós contamos Doze Porque foi seis Na frente E seis Atrás Certo? Então O volume Desse Paraleletrípido Seria Doze Cumbos Ok? Vamos lá Sólidos Congruentes E equivalentes Qual a diferença De congruentes E equivalentes? Então Figuras Congruentes Podem ser Levadas Em A coincidir Pontos Por Ponto Então Quando eu digo Que duas figuras São Congruentes Cada Ponto De uma É igual Ao ponto Da outra Então Eu posso Conseguir Colocar Uma Em cima Da outra Certo? E Elas vão Coincidir Elas vão Encaixar Perfeitamente Tamanho De um É igual Tamanho Do outro Isso É Congruente Os Sólidos Congruentes Eles São Sempre Equivalentes Sólidos Congruentes São Sempre Equivalentes Então E o que É Esses Sólidos Equivalentes Os Sólidos Equivalentes Ele Tem O Mesmo Volume Então Todo Sólido Que Tem O Mesmo Volume Eu Digo Que Eles São Congruentes Então Eu Posso Dizer Que Todo Sólido Congruente É Equivalente Porque Ele Vai Ter O Mesmo Volume E Mas Existe Algum Sólido Que Não É Congruente Mas É Equivalente Pode Pode Existir Sim Vamos Aí Ver Um Caso Desse Sólidos Equivalentes Os Sólidos Equivalentes São Aqueles Que Tem O Mesmo Volume Como Eu Já Diz Então Imagine Aqui Esse É O Cubinho Nesse Sólido B Eu Tenho 1 2 3 4 5 6 7 E Tem O Escondidinho Lá No Baixo Então Tem Ao Todo 8 Cubinhos Então O Volume Desse Cubo B Desse Grandão B É 8 Olha só Do C 1 2 3 4 5 6 7 8 Olha O volume Do C Também É 8 E o Volume Do D 1 2 3 4 5 6 Tem Um Lá Embaixo 7 E Tem Outro Lá Embaixo 8 Então O volume Do D Também Seria 8 Então Eu posso Dizer Que O volume Do B O volume Do C E o volume Do D É o Mesmo Cabem 8 Cubos A Consequentemente Eu posso Dizer Que eles São Figuras Ou Sólidos Equivalentes Mas Se você Olhar A figura Dessa É igual A essa Que é igual A essa Um vai se encaixar Perfeitamente Em cima Do outro Não Então Consequentemente Eles não São congruentes Eles não São congruentes Mas São Equivalentes Certo Então Congruentes Um encaixa Perfeitamente No outro Então O tamanho De um É igual O tamanho Do outro Os sólidos Equivalentes Eles vão Ter o mesmo Volume Mas Não é Obrigado Eles serem Congruentes Ok Então Tomando Comunidade A medida Da A Os sólidos B C E D Eles são Equivalentes Mas Não são Congruentes Porque Não são Figuras Iguais Ok Vamos lá Então Qual será A fórmula Para calcular O volume Será Se existe Uma maneira Fácil Prática Rápida Simples Para me calcular Volume Você vai Perceber Que é Moleza Calcular Volume Então Imagine um cubo Como é Que eu faço Para calcular O volume Desse cubo Vocês Perceberam Que nós Estávamos Usando Um padrão De medida Nós Estávamos Usando Um cubinho Ou um cubo Menor Para determinar O grandão Então Vamos ver E perceber Como é Que a gente Faz isso Então O volume Do Paralelopípedo Retângulo Tenda Paralelopípedo Como se fosse Um armário Uma caixa De sapato Então Vocês já são Crackes Em paralelopípedo Então Vamos considerar O paralelopípedo Retângulo Da figura Esse paralelopípedo Ele tem Três dimensões Certo Então Ele tem O comprimento Tem a largura E tem a altura Todo paralelopípedo Tem comprimento Largura E altura Então De modo prático Obtemos O volume De um paralelopípedo Multiplicando Basta você Multiplicar O comprimento Pela largura E pela altura O resultado Dessa Multiplicação Vai dar Vai dar Justamente O volume Lembra Lembra daquela figura Inicial Que a gente contou Que tinha Doze O comprimento Dela Eram três A largura Era dois Tinha um na frente E o outro atrás E a altura Também era Dois Então Como foi que Quantos Deu? Deu doze Se eu pegar Três Vezes Dois Seis Seis Vezes Dois Da altura Doze Então Ao invés De eu estar Contando Cada cubo Eu posso Apenas Multiplicar A quantidade Que tem No comprimento A quantidade Que tem Na largura E a quantidade Que tem Na altura E eu vou ter O volume Facilmente Sem sofrer Certo? Sem precisar Estar Desenhando Cubinhos Então Olha Nós temos Aqui Esse Exemplo Eu tenho Três Para cá Dois Para cá E três Para cá Então Como é que Eu calcularia O volume Dessa figura O comprimento É três A largura É dois E a altura É três Então Bastaria Eu multiplicar Três Três Vezes Dois Seis Perfeito Olha A parte Aí Seis Vezes Três Dezoito Muito bem É isso mesmo Então Seis Vezes Três Dezoito Pronto Comprimento Três Largura Dois Altura Três E aí É só Fazer A multiplicação Três Vezes Seis 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 Então Descubra aí O volume Desse Jovem Nós temos No comprimento Um Dois Três Quatro Na largura Um Dois Três Na altura Dois Isso Mesmo Aí Quatro Vezes Três Isso Mesmo Doze Doze Vezes Dois Aí Faz Pera Isso Mesmo Então Doze Vezes Dois E Isso Vinte Quatro Que Descubriste Que aí Você tem Quatro De comprimento Três De largura Dois De Altura E Quatro Vezes 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 Então A Unidade De Medida De Volume Que Nós Utilizamos É Chamada De Metro Cúbico Essa É Unidade Padrão Certo Então Onde Você Se Deparar Aí A Unidade Padrão Para Medir Volume É O Metro Cúbico E Um Metro Cúbico Nada Mais É Do Que O Volume O O Cubado Por Um Metro De Aresta Um Metro De Comprimento Um Metro De Largura E Um Metro De Altura Então É Um Cubo Volume É Um Cubo De Aresta De Um Metro Certo Então Então Aí Nós Temos Como Unidade Padrão O Metro Cúbico Que É Representado Assim M Elevado A 3 Nós Temos Os Múltiplos Que São O Quilômetro Cúbico Nós Já Brincamos Com Essas Unidades Quilômetro Cúbico Hectômetro Cúbico E Decâmetro Cúbico Os Submúltiplos Que São Unidades Menores Do Que O Metro Nós Temos O Decímetro Cúbico Centímetro Cúbico E O Milímetro Cúbico Cada Unidade Dessa É Como Se Você Tivesse Se Deslocando Mil É Como Se Fosse O 10 Ao Cubo Lembra Que Quando Nós Lidamos Com 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 Era Só Metro Decímetro Centímetro Milímetro Decâmetro Hectômetro E quilômetro Cada Espaço Dessa Era 10 Só Que Aqui Esse 10 Está Levado Ao Cubo Então 10 Verso 100 100 Verso 10 Mil Certo Então Cada Unidade É Mil Vezes Maior Que A Unidade Imediatamente Inferior Por Exemplo Um Quilômetro Vale Mil Hectômetros Um Hectômetro Vale Mil Decâmetro Cúbico Um Decâmetro Cúbico Vale Mil Métros Um Métro Vale Mil Decímetros Cúbicos Um Decímetro Cúbico Vale Um Centímetro Cúbico E Um Centímetro Cúbico Vale Mil Cúbico Certo Então Andando Nesse Sentido Você Vai Ter Mil Mil Cada Um Mil E Voltando Você Vai Dividir Por Mil Vocês Vão Ter Que Transformar Algumas Unidades Certo Então Vamos Lá Unidade De Capacidade O Que É Capacidade Para Medir Volume De Líquido Nós Usamos As Medidas De Capacidade Quer Dizer Se Você Tem Uma Vasilha E Coloca Água Dentro Dessa Vasilha A Quantidade De Água Que Cabe Ali Dentro A Quantidade De Água Que Foi Colocada É Justamente A Capacidade Daquela Vasilha De Suportar Aquela Quantidade De Líquidos Então Essa Capacidade Do Recipiente É Dada Em Litros Certo Então Capacidade Volume Eles Podem Se Relacionar Por Exemplo Um Decímetro Cúbico Ele Vale Um Litro O que foi Que foi Feito Para Fazer Essa Relação De Um Decímetro Cúbico Pegou-se Uma Vasilha De Um Cubo Que Tinha Um Decímetro Um Decímetro E Um Decímetro Largura Comprimento E Altura E Colocou Água Foi Enchendo 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 Quando Completou Um Litro A Água Ficou Exatamente Na Borda Sem Transbordar Então Se Criou Como Padrão Que Um Decímetro Cúbico O Volume De Um Conto De Um Decímetro De Aresta Ele Equivale A Um Litro De Um Líquido Qualquer Pode Tentar Água Então Para Fazer Relação De Volume Capacidade Eu Tenho Que Lembrar Sempre Que Um Decímetro Cúbico Vale Um Litro Esse É O Padrão Se Se Sabe Se Você Não Precisa Nem Se Preocupar Com Os Outros Mas Tem Outras Relações Ele Um Litro Equivale A Mil Centímetros Cúbicos Já Aqui Um Decímetro Cúbico Vale Mil Centímetros Cúbicos E Aí Você Tem Essa Relação Um Centímetro Cúbico Vale Um ML E Um Métro Cúbico Vale Dez Ou Mil Decímetros Um Métro Cúbico Vale Mil Decímetros Certo Então São Relações Entre Volume E Capacidade Então Olha Aqui Você Vai Enchendo Esse Recipiente E Aí Você Tem A Unidade Padrão De Capacidade A Unidade Padrão De Capacidade É Um Litro Litro Tem Múltiplos Tem Assim como Tem Múltiplos Lá No No Volume Você Vai Ter Múltiplos Aqui Também Na Capacidade E Quais São Esses Indivíduos O Quilo Litro O Hectolitro E O Decalitro Esses São Os Múltiplos E Cada Espaço É Dez Vezes Do Outro Certo Dez Centro Certo Cada Unidade Vale Dez Vezes A Subsequente Então Veja Que É A Mesmo As Mesmas Letras Só Troca O M O M Lá Do Metro Pelo L Já Que Aqui É Litro Quilo Litro Hectolitro E Decalitro Tem Submúltiplos Ok O Decilitro O Centilitro E o Mililitro Certo Essas são Unidades Menores Mais do Mesmo Na Relação Certo Ok Então Volume De um Cubo Nós Vimos O Volume De um Paralelepípedo O Volume Do Cubo Como Eles Vão Ter Também As Três Dimensões Comprimento Largura E Altura Qual A Diferença Do Cubo Paralelepípedo É Que No Cubo Tanto O Comprimento Como A Largura E Altura São As Mesmas Então Você Usa O Mesmo Padrão A Vezes A Vezes A Ou Comprimento Largura E Altura Se Ele Diz Que O Cubo Tem Dois Por Exemplo Dois Centímetros De Aresta Você Vai Pegar Dois Vezes 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 Oiton O raciocínio É o mesmo Do Paralelepípedo Você Você Pega Comprimento Largura E Altura Então O volume Seria No caso A Vezes Vezes A No caso Esse A É chamado De Aresta Certo Pessoal Espero Que vocês Tenham Entendido Qualquer Coisa Revejo A aula E Vou Passar Uma Atilidade Previa Para Vocês Para Que Vocês Possam Treinar Um Pouquinho Certo Até a Próxima E valeu